Já vem já na pegada. Eu vou levantar a oração menor, mano. Ele tá achando que é Max. Vamos lá? Ô, Glória! Aleluia! A paz do Senhor Jesus, irmãos! Estamos aqui começando uma série de cinco lives direto do estúdio WA Transmissões do meu amigo Márcio aqui na Taquara Ô, Glória! Rio de Janeiro Alô, Brasil, Europa, Alô, Estados Unidos Eita, pô, vamos aí tudo ligado aí Vamos iniciar Meu amigo, Paulo Afonso Estamos juntos Vamos lá? Aleluia! Vamos orar ao Senhor Isso! Eu tô ligado com Deus aqui hoje Eu vou entregar tudo, varão Eu vou entregar tudinho E saí as do cavaco Deixa Deus te usar Filipe Oliveira Hoje vem no violão Fito da Batera Deixa Deus te usar Sérgio Passo Deixa Deus te usar Essa é a banda É os melhores do Rio de Janeiro, meu irmão Tiro pra todos os lados O caveirão tá subindo Mas de joelho dobrado Ela pede pra Deus libertar o seu filho Ela é mãe de oração Quando ela ora o fogo desce E o milagre na favela acontece Quando ela dobra o joelho O varão desce na terra E o livramento chega dentro da favela Quando ela dobra os joelhos O inferno ela incomoda E o livramento vai descendo aqui agora Tiro pra todos os lados O caveirão tá subindo Mas de joelho dobrado Ela pede pra Deus libertar o seu filho Ela é mãe de oração Quando ela ora o fogo desce E o milagre na favela acontece Quando ela dobra o joelho O varão desce na terra E o livramento chega dentro da favela Quando ela dobra os joelhos O inferno ela incomoda E o livramento vai descendo aqui agora Meu Deus Me tira desse sofrimento Eu não aceito meu filho no movimento Meu Deus Me tira dessa tempestade Eu não aceito meu filho na bandidagem Meu Deus Me tira desse sofrimento Eu não aceito meu filho no movimento Meu Deus Me tira dessa tempestade Eu não aceito meu filho na bandidagem Meu Deus Meu livramento me honrou Agora o meu filho virou servo do Senhor Meu Deus Meu livramento me honrou Agora minha filha virou servo do Senhor Meu Deus Eu livramento e te honrou Agora o teu marido virou servo do Senhor Meu Deus Eu livramento e te honrou Vamos lá Olha lá Olha quem está pregando É aquele jovem que estava na boca traficando Olha lá Meu Deus que maravilha É aquela jovem que cheirava cocaína Olha lá Quem está pregando É aquele jovem que estava na boca traficando Olha lá Meu Deus que maravilha Quando ela dobra o joelho Olha o varão desce na terra E o livramento chega dentro da favela Quando ela dobra os joelhos O inferno ela incomoda E o livramento vai descendo aqui agora Meu Deus Me tira desse sofrimento Eu não aceito meu filho no movimento Meu Deus Me tira dessa tempestade Eu não aceito meu filho na bandidagem Meu Deus Meu livramento e me honrou Agora o meu filho virou servo do Senhor Meu Deus Deu livramento Oh Calabara Súria Olha lá Quem está pregando É aquele jovem que estava na boca traficando Olha lá Meu Deus que maravilha É aquela jovem que cheirava cocaína Olha lá Quem está pregando É aquele jovem que estava na boca traficando Olha lá Vem comigo Vitor da Batera Vem Deixa usar Eita Acabou Vá tu me dará o bem Isso Eu tô sentindo Deus na casa Eu deixo ele me usar A vitória tá chegando dentro do teu lar Eu tô sentindo Deus aqui nesse lugar Ouvido da Batera Ouvido da Batera Deixa Deus usar Olha aí ó Já pegou na tua casa E agora Eu tô sentindo meu irmão que tá fluindo Essa garrafa de cachaça tá explodindo Eu tô sentindo meu irmão que tá fluindo Ouvido do meu irmão que tá paludindo Batalha travada é Batalha travada é Ó Nessa terra Batalha travada é Nessa terra Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Nessa terra, batalha travada é Nessa terra, mas a batalha travada é Nessa terra Essa é a live, Petim Costal, dos corinhos de fogo Ô glória, ô meu Deus, que maravilha, pai Eu tô sentindo Deus na casa, eu deixo ele me usar A vitória tá chegando dentro do teu lar Eu tô sentindo Deus na live, eu deixo ele me usar Eu vou na improvisação aqui nesse lugar Eu tô sentindo Deus na live, eu deixo ele me usar A vitória tá chegando dentro do teu lar Na improvisação, eu deixo Deus me usar Recebe a tua vitória aqui nesse lugar Eita! Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Tu é instrumento vivo do Senhor Jeová Deixa Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Me calça aí da janela que eu vou lhe falar É melhor Davi bailar do que adulterar Me calça aí da janela que eu vou lhe falar É melhor Davi bailar do que adulterar Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, é melhor Davi bailar do que a tu terá Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, vem baixo, vem comigo com o trabalho Roda, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser falar Tu é instrumento vivo do Senhor Jeová, me calça aí da janela que eu vou lhe falar É melhor Davi bailar do que a tu terá, me calça aí da janela que eu vou lhe falar É melhor Davi bailar do que a tu terá, deixa Davi bailar, deixa Davi bailar É melhor Davi bailar do que a tu terá, deixa Davi bailar, deixa Davi bailar Mical não vigiou, não quis saber de nada, correu pra janela pra ficar prostrada E no seu coração Mical desprezou, quando Davi bailava na presença do Senhor Mical sai da janela que eu vou lhe falar, é melhor Davi bailar do que a tu terá Mical sai da janela que eu vou lhe falar, é melhor Davi bailar do que a tu terá Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, é melhor Davi bailar do que a tu terá, deixa Davi bailar Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, vamos lá Mical não vigiou, não quis saber de nada, correu pra janela pra ficar prostrada Mical desprezou, quando Davi bailar da presença do Senhor Mical sai da janela que eu vou lhe falar, é melhor Davi bailar do que a tu terá Mical sai da janela que eu vou lhe falar Mical sai da janela que eu vou lhe falar Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, é melhor Davi bailar do que a tu terá Vem, pegue a espada, pegue o escudo Ele te convida para guerrear Agora pegue a espada, pegue o escudo Entra no teu quarto, mulher, agora Entra no teu quarto, mulher, e ora Dobre os seus joelhos, aproveita e chora Porque Jesus vai entregar sua vitória Entra no teu quarto, mulher, agora Entra no teu quarto, mulher, e ora Dobre os seus joelhos, aproveita e chora Porque Jesus vai entregar sua vitória O teu quarto de guerra é o campo da tua batalha No teu quarto de guerra a vitória foi decretada O teu quarto de guerra é o campo da humilhação Deus não rejeita o quebrantado coração O teu quarto de guerra é o campo da tua batalha No teu quarto de guerra a vitória foi decretada O teu quarto de guerra é o campo da humilhação Deus não rejeita o quebrantado coração Não, não, não Deus não rejeita o quebrantado coração Não, não Vou dar lugar aqui Ai, cala a vitória Olha aí, ó Não, não, não Não, não, não Deus não rejeita o quebrantado coração Daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui Felipe Oliveira Do novo solo Daqui a pouquinho Eu vou chamar, eu vou chamar Deixa Deus te usar Felipe Oliveira Deixa Deus te usar Felipe Oi, deixa Deus te usar Manda esse solo agora Ah Isso 2022 É esse solinho que vai pegar Olha Felipe Oliveira Deixa Deus te usar O negócio aqui tá forte Eu vou dar lugar Eu vou na improvisação O negócio aqui tá forte Deus hoje tá cortando O laço de morte O poder de Deus Nessa tarde tá fluindo Essa garrafa de cachaça Hoje tá explodindo Isaías do Cavaco Deixa, deixa quem quiser falar Deixa quem quiser Isaías do Cavaco Deixa Deus te usar Vem Isaías Eu tô sentindo a presença de Jeová Eu tô sentindo a presença de Jeová Quem tá sentindo aí Começa a glorificar Eu tô sentindo a presença de Jeová Eu estou sentindo a presença de Jeová Eu tô sentindo a presença de Jeová Quem tá sentindo aí Começa a glorificar Vou falar Chega de dizer que o macumbeiro vai morrer Eu profetizo que ele vai se converter Chega de dizer que o traficante vai morrer Eu profetizo que ele vai se converter Ele vai, ele vai se converter Mas ele vai sim Ele vai sim Ele vai se converter Eu profetizo que ele vai se converter Ele não tem uma palavra de paz pra te entregar Só profetiza a maldição dentro do lar Se o vizinho é macumbeiro, nem bom dia ele quer dar E se ele for viciado, diz que drogado morrerá Eu tenho uma palavra para te entregar Olha a maldição em bênção, Deus vai transformar Eu tenho uma palavra para te entregar Levante as tuas mãos que eu vou profetizar Chega de dizer que o macumbeiro vai morrer Eu profetizo que ele vai se converter Chega de dizer que o traficante vai morrer Ele vai sim Ele vai se converter Mas ele vai sim Mas ele vai sim Ele vai se converter Meu irmão, quem sabe um dia ele vai pregar pra você Ele vai sim Ele vai se converter Mas ele vai sim Ele vai sim Tá muito forte o negócio aqui É muito forte É muito forte Deus está cortando hoje o laço de morte É muito forte É muito forte Meu Deus, hoje está cortando o laço de morte É muito forte É muito forte Meu Deus, hoje está cortando o laço de morte É muito forte Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha Eu gostei desse negócio Eu gostei dessa marcha Eu gostei, Vitor Vai, 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 vai Olha, vitor da batera, deixa, deixa O que que é isso? Eu vou ficar de pé aqui, meu irmão Entra na marcha Entra na marcha, deixa Deus usar Entra tu nessa peleja, deixa quem quiser falar Vou chegar de dizer Chega de dizer que o macumbeiro vai morrer Chega de dizer que o traficante vai morrer Eu profetizo, ele vai pregar pra você Chega de dizer que a tua vizinha vai morrer Hoje eu profetizo que ela vai se comer Eu tô arrepiado, eu tô arrepiado O diabo nessa tarde, ele vai ser envergonhado Deixa quem quiser A banu me deve dar a prova, mandaram ao ar Vitor da batera, deixa, 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 dá Seja o do mais, deixa Vai Eu me dá a prova, na suba, na suba, na régua Eu me dá a prova, na suba, na suba, na suba, na ará Eu tô sentindo Deus aqui nesse lugar Olha aí, ó Ô glória Oi, a batalha tá travada no teu lar Oi, a batalha tá travada no teu lar Eu sinto Deus na casa, eu deixo ele me usar Deus está entrando com a providência aqui agora Eu profetizo nessa tarde, nessa hora Deus está entrando hoje dentro do teu lar Eu profetizo, a sepultura vai fechar Na improvisação, eu deixo Deus me usar Deus está entrando agora dentro do teu lar Na improvisação, eu tô arrepiado, Isaías Hoje o diabo, ele vai ser envergonhado Meu Deus vai pegar Todo demônio oculto não vai suportar Não vai ter morte aí neste lugar Eu profetizo nessa live, a vitória tu vai chegar Chegou aqui nesse lugar agora Um varão de guerra pra guerrear que agora Levante a tua mão aí dentro do teu lar A sepultura nessa tarde, meu Deus, vai fechar Ele vai fechar, ele vai fechar A sepultura hoje dentro do teu lar Ele vai fechar, ele vai... Essa é a live, PT, gostar dos corinhos de fogo É live, é live, é live, é live É a live, PT, gostar dos corinhos de fogo Igreja do Senhor, recebe o renovo Eu entrei nessa peleja foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja foi pra pelejar Nessa terra Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerra Tá abaraçando, rébia Ai, recebe Recebe o livramento, recebe o livramento Recebe o livramento, recebe o livramento Recebe o livramento, agora deixa Deus usar A mão de Deus também foi no cocotá Pacuia no Dendê e também lá no Tauá A mão de Deus também tá indo lá Tá entrando no complexo pra poder salvar A mão de Deus também tá lá Na Baixada do Sabateu pra poder salvar Lá na Vila do João, a mão de Deus também tá lá A mão de Deus tá indo lá, naquele lugar Indo na boca de fumo pra poder salvar Eu profetizo nessa live, meu Deus vai pegar Vai trocar esse fuzil pela palavra de Jeová Traficante vai parar de traficar Ó, escadar, eita, vou dar lugar aqui, terra A promenação da Arábia Vai, ou vai parar O traficante vai parar Eu vou entrar nesse mistério Eu vou entrar Cavando a súa O livramento tá descendo no complexo do Alemão Na Vila do Pinheiro e na Vila do João Livramento tá descendo lá em Acari Baixada do Sapateiro, São João de Miriti O livramento tá descendo na favela do Lixão Vila Ideal e também São João Livramento tá descendo lá no Guarani O livramento também tá descendo aqui Livramento tá descendo aqui nesse lugar Tô sentindo Deus na casa, deixa eu descer O livramento, o livramento Hoje tá descendo o livramento O livramento, o livramento Olha aí o livramento, olha lá A mãe orou, o filho obedeceu Lavou o fuzil pela palavra de Deus A mãe orou, o filho obedeceu Lavou o fuzil, deixa o contrabaixo falar A mãe orou, o filho obedeceu No contrabaixo sinta a presença de Deus A mãe orou, a mãe orou Sérgio Bas, bada Vem, Bateira, vem Vai, tá, tá, tá Felipe deixa Deus Deixa Deus chutar, deixa Deus chutar Vitor dava, olha aí, ó O livramento já desceu O livramento já desceu Isaías do Cavaco e Felipe Oliveira Naquela pegada nova, Felipe Tá, tá Ô Glória Ô Maravilha Aquela pegada que o Brasil todo faz A batalha tá travada dentro do teu lar A batalha tá travada dentro do teu lar Eu tô sentindo Deus na casa, eu deixo ele me usar A batalha tá travada dentro do teu lar A batalha tá travada dentro do teu lar É lá É com vocês aí, meu irmão Quente Tá, 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 tá Elevando vidara Probandara Eu tô sentindo meu irmão que hoje tá fluindo E essa garrafa de cachaça tá explodindo Ele foi lá Na encruzilhada agora pra poder Vai desfazer Jeová vai desfazer Toda macumba que fizeram pra você Jesus vai desfazer Vai desfazer Ele corta o laço Ele fecha a cova Ele corta o laço Ele fecha a cova Ele corta o laço Ele fecha a cova Já desceu nessa live pra te dar vitória Ele corta Ele corta o laço Ele fecha a cova Ele corta o laço Ele corta o laço Ele fecha a cova Já desceu na live pra te dar vitória Ele corta Ele cortou Ele cortou, varão Ele corta Ele fecha a cova Ele que me dar a cova Andara, suma e dar ao ar Oita nesse bando Deixa Deus se usar Eu sinto Deus na live aqui nesse lugar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Servir a Deus está ficando complicado Até os homens estão ficando afeminados E as varoas com veste de varão Meu Deus, eu não entendo por que tanta confusão Homem como homem não se deitará Veste de mulher, tu não vestirá Essa palavra é para o povo de Israel Quem revelou é o Deus que tá no céu O jeito não é dar uma saída com você O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter O povo de hoje em dia não quer mais seriedade Jogou tudo pro alto, só quer a carnalidade Os jovens já não falam mais em casamento Dar uma saídinha é a onda do momento O jeito não é dar uma saída com você O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter Olha só Servir a Deus está ficando complicado Até os homens estão ficando afeminados E as varoas com veste de varão Meu Deus, eu não entendo por que tanta confusão Homem como homem não se deitará Veste de mulher, tu não vestirá Essa palavra é para o povo de Israel Quem revelou é o Deus que tá no céu O jeito não é dar uma saída com você O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter Olha O povo de hoje em dia não quer mais seriedade Jogou tudo pro alto, só quer a carnalidade Os jovens já não falam mais em casamento Dar uma fugidinha é a onda do momento O jeito não é dar uma saída com você Dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter Befi Bocet escuta o que eu vou lhe falar Prepara tua mala hoje tu sai de Lodebar Befi Bocet escuta o que eu vou lhe falar Prepara tua mala hoje tu sai de Lodebar Ah, 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 ah Prepara tua mala hoje tu sai de Lodebar Prepara tua mala hoje tu sai de Lodebar Ah, 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 ah A história do centenário da assembleia é muito linda Tudo aconteceu foi uma revelação divina Dois missionários foram evangelizar Na cidade de Belém, no estado do Pará Daniel Berg e Gulaving foram evangelizar Na cidade de Belém, no estado do Pará Dois missionários foram evangelizar Na cidade de Belém, no estado do Pará Ah, ah, ah O Daniel Berg e Gulaving foram evangelizar Ah, 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 ah Vou falar A primeira pessoa a ser batizada Foi uma amazonense e uma manauara Celina de Albuquerque era o nome dessa mulher Falou em linguagem estranha quando ela se encheu de fé Celina de Albuquerque deu na promessa de Deus Pegada em mato os dois o avivamento é pra já Passou a madrugada pedindo em oração Que Deus encheu de Deus Foi pago um alto preço pra você poder falar Olha, mas o preço alto ele foi pago lá na cruz Foi derramado pelo sangue de Jesus O preço alto foi pago lá na cruz Foi derramado pelo sangue de Jesus Ah, ah, ah O Daniel Berg e Gulaving foram evangelizar Ah, 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 ah Olha José, eu vou chutar aquela a ser essa mulher de Potifar Chuta aquela se essa mulher de Potipar Chuta aquela se essa mulher de Potipar Pois ela sabe, eu vou contar a história Eu sou José, já fui humilhado Pelo meus irmãos, fui caluniado Faraó vai ter um sonho e vai contar pra mim E esse sonho eu vou discernir Mesmo dentro da cisterna eu não perdi a fé Mas chegando no palácio eu encontrei com essa mulher Ó, eu sou José e já sofri demais Eu sou José e já sofri demais Eu sou José e já sofri demais Pra entregar de bombejado que é meu pra satanás Eu vou chutar aquela se essa mulher de Potipar Chuta aquela se essa mulher de Potipar Eu vou chutar aquela se essa mulher de Potipar José, chuta aquela se essa mulher de Potipar Chuta aquela se essa mulher de Potipar Eu vou chutar aquela se essa mulher de Potipar Roubaram a minha túnica, disseram que eu morri Pra vergonha deles eu sobrevivi Vai ter que me aturar, vai ter que me engolir Roubaram a minha túnica, disseram que eu morri Pra vergonha deles eu sobrevivi Vai ter que me aturar, vai ter que me engolir Olha eu aqui, olha eu aqui Tentaram me parar, mas eu sobrevivi Olha eu aqui, é comigo isso aqui Eu sobrevivi, eu sou sobrevivente Olha eu aqui, olha eu aqui Inventaram até calúnia, disseram que eu morri Olha eu aqui, Brasil Ele corta o laço, ele fecha a cova Ele corta o laço, ele fecha a cova Ele corta o laço, ele fecha a cova Já desceu aqui pra te dar vitória Ele corta o laço, ele fecha a cova Eu vou na improvisação, deixa Deus me usar agora Ele corta o laço, ele fecha a cova Eu vou prometizar aqui Coronavírus não vai te parar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar Coronavírus não vai me parar Eu sou tente de guerra, brindado pro Jeová Coronavírus não vai me matar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar Coronavírus não vai me matar Eu sou tente de guerra, brindado pro Jeová Se a igreja se une e orar e jejuar na terra Essa enfermidade vai cair por terra Não importa se é batista universal ou assembleia Todos juntos vamos vencer essa guerra Coronavírus não vai me parar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar Coronavírus não vai me matar Eu sou tente de guerra, brindado pro Jeová Coronavírus não vai me matar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar O que é isso? Baixinho! Nação contra nação, reino contra reino Mentes planejando mal pelo mundo inteiro Mas a igreja de Cristo ela não vai parar Somos tanque de guerra, brindado pro Jeová Nação contra nação, reino contra reino Mentes planejando mal pelo mundo inteiro Mas a igreja de Cristo ela não vai parar Somos tanque de guerra, brindado pro Jeová Coronavírus não vai me parar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar Coronavírus não vai me matar Eu sou tente de guerra, brindado pro Jeová Coronavírus não vai me parar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar Coronavírus não vai me matar Coronavírus não vai me matar Eu vou pra casa do Senhor pra poder dar lugar O coronavírus não vai me matar Essa enfermidade vai cair por terra Porque na nossa frente já chegou o varão de guerra Essa enfermidade vai cair por terra Porque no nosso meio já chegou o varão de guerra Vai cair, vai cair por terra, vai cair Ou vai cair, ou vai cair por terra Travou-se, travou-se uma guerra na terra e no céu Os demônios guerreiam com o Emmanuel A batalha travada, mas vai destravar Quando o vaso na igreja começa a machar Travou-se uma guerra na terra e no céu Os demônios guerreiam com o Emmanuel A batalha travada, mas vai destravar No cemitério de Nazar Foi no cemitério Mas ele foi no cemitério Mas ele foi no cemitério Essa é do meu amigo Israel Santos Mas ele foi no cemitério Mas ele foi no cemitério Olha lá Mas ele foi no cemitério Agora Dentro da igreja briga, tá demais Muita gente brigando pela foto no cartaz Na Cracolândia eu não vi ninguém brigar Pra pegar o panfleto pra poder evangelizar Eu vou lhe falar Eu vou lhe falar uma grande verdade Tem gente que é só vaso na sua oportunidade Vou lhe contar uma revelação Ele só é profeta com microfone na mão Ele só dá glória Se tiver com microfone, se tiver o nome Eu não vim aqui por causa de microfone Eu vim adorar o filho do homem O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada O Altair Santo é pra pegar a palavra O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada O Altair Santo é pra pegar a palavra O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Mas ele pega o microfone pra poder jogar piada O Altair Santo é pra pegar a palavra Olha o microfone, tá virando a arma Mas ele pega o microfone pra poder jogar piada Olha aí, ó Dentro da igreja a brigada tá demais Muita gente brigando pela foto no cartaz Na Cracolândia, eu não vi ninguém brigar Pra pegar o panfleto pra poder evangelizar Eu vou lhe falar uma grande verdade Tem gente que é só vaso na sua oportunidade Vou lhe contar uma revelação Ele só é profeta com o microfone na mão Ele só dá glória Se tiver com o microfone Só vai rodar se no cartaz tiver o nome Eu não vim aqui por causa de microfone Eu vim adorar o filho do homem O microfone tá virando a arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada O microfone tá virando a arma O microfone tá virando a arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada A mão de Deus tá indo lá na Rocinha A mão de Deus tá indo lá no Vidigal A mão de Deus tá indo no Jacarezinho A mão de Deus tá indo em Vigário-Geral A mão de Deus também foi no Faz Quem Quer Salgueiro, São Gonçalo Também lá na Maré A mão de Deus tá indo lá no Alemão A mão de Deus também tá lá no Chapadão Não chora Tá acabando o tempo da prova Hoje teu filho vai sair das drogas Deixa a guitarra falar Deixa o violão falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar A peleja não é tua Ela é de Jeová Deixa quem quiser Quem quiser falar Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Ó É no som desse cavaco que Deus vai te dar vitória No som de teitar, tô, tá Mas é no som do cavaquinho que Deus vai te dar vitória Eu profetizo Isaías, vai descer fogo agora No som desse cavaco, meu Deus Ele chora de alegria nessa live, nessa hora No som desse cavaco, deixa Deus te dar vitória Toca esse cavaco, Isaías, nessa Eu tô sentindo Deus na cara Eu tô sentindo a presença de Jeová Agora o negócio vai ficar sério Deus revelou uma culpa dentro do cemitério Agora o negócio vai ficar sério É forte Jogaram pipoca dentro do agitar Desenterraram de puto pra te matar Pegaram o osso, irmão, pra tu parar Mas nessa live Deus vai desmanchar Deus tá indo lá Deus tá indo lá Tá visitando teu familiar Deus tá cá lá, manchúria Cama, mangasúbia Felipe, tá forte o negócio É muito forte É muito forte Meu Deus, hoje tá cortando O laço de morte É muito forte É muito forte Sérgio do Conta Baixo É muito forte É muito forte É muito forte Vito da batera O negócio aqui tá forte É muito forte, irmão É muito forte Deixa Deixa quem quiser falar Ô Glória Essa é a live Pentecostal Dos corinhos de fogo Eita A cadeira é sua, varoa A cadeira é sua, varão Alá, varassúria Os irmãos de Davi Estavam acostumados A sentar na mesa Sem a presença de Davi Mas observe, Isaías Que Deus está vendo tudo Deus está vendo Quem tá te humilhando Deus está vendo Quem tá pisando em você Deus está vendo tudo E no momento certo Meu Deus vai te honrar Deus vai te honrar Eu profetizo Nessa live Aqui nesse lugar Deus mandou O profeta Ir até a casa de Jessé Vai lá Porque lá eu tenho Me provido de um rei A Bíblia diz que Passa Eliab Abinadab Passa Samar Só que Deus diz Eu não contemplo O exterior Eu contemplo o coração Aí Pergunta pra Jessé Se acabou os mansebros A Jessé vai dizer Ainda tem um Que tá lá no pasto Tá lá no campo Os irmãos de Davi Já iam sentar Quando os irmãos de Davi Iam sentar O profeta diz Ninguém sentar na mesa Enquanto o menor não chegar Ninguém sentar na mesa Enquanto o menor não chegar Deus mandou o profeta falar Ninguém sentar na mesa Enquanto o menor não chegar Ninguém sentar na mesa Enquanto o menor não chegar Ninguém sentar na mesa Ninguém sentar na mesa não Olha ninguém sentar na mesa enquanto o menor não chegar Ninguém sentar na mesa enquanto o menor não chegar Deus mandou o profeta falar Olha ninguém sentar na mesa enquanto o menor não chegar Sentar na mesa enquanto o menor não chegar Meu Deus mandou o profeta falar Um representa a igreja santa, o outro a igreja profana Você engana a mim, mas a Deus você não engana A sua primogenitura aqui não vale nada Toda obra de engano, eu repreendo na minha casa Tá pior do que os filhos de ele no santuário Diz que é filho de Deus, mas é filho do diabo Profanando, adulterando, fazendo abominação E putado pastor em fama da rebelião A capa vai cair, Deus já revelou Dentro da igreja quem é o traidor A capa vai cair, Deus já revelou No ministério quem é o profanador A capa vai cair, Deus já revelou Dentro da igreja quem é o traidor A capa vai cair, Deus já revelou Um representa a igreja certa, o outro a igreja profana Você engana a mim, mas a Deus você não engana A sua primogenitura aqui não vale nada Toda obra de engano, eu repreendo na minha casa Tá pior do que os filhos de ele no santuário Diz que é filho de Deus, mas é filho do diabo Profanando, adulterando, fazendo abominação E putado pastor em fama da rebelião A capa vai cair, Deus já revelou Dentro da igreja quem é o traidor A capa vai cair, Deus já revelou Olha que a capa vai cair, Deus já revelou Dentro da igreja quem é o traidor A capa vai cair, Deus já revelou Olha que a capa vai cair, Deus já revelou Dentro da igreja quem é o traidor Olha que a capa vai cair, Deus já revelou Jacó Jacó Deixa eu falar um pouquinho de povo aqui Vamos um pouco de Jacó Isso, sobe a nota Glória Deixa eu falar pra você aqui um negócio aqui Se a live petencostal do escurinho de fogo Tem inundado a sua casa Invadido o seu lar Amém? Eu quero abençoar você que tem Visualizado as nossas lives No meu canal Giovanni Brasa Viva Oficial As lives petencostal lá no canal do Isaías do Cavaquinho Eu quero louvar a Deus pela sua vida Por essa oportunidade que você me deu Nos deu, né? De entrar dentro do seu lar De entrar dentro da sua intimidade Que é a sua casa Que Deus venha abençoar a sua vida A sua família Eu quero nesta tarde Profetizar sobre a tua vida Que a glória do Senhor Ela há de se manifestar No meio da tua parentela No meio da tua família No meio da tua vizinhança Eu quero profetizar que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Eu quero profetizar nessa tarde Que onde o diabo está entrando com morte O nosso Senhor Através dessa live está entrando com vida Que você venha respirar Que você venha se alegrar Na presença do Senhor O diabo tentou te matar De todas as formas Mas olha onde você chegou Olha onde você está Na presença do Senhor Você que está afastado Você que está aí Na boca de fuma agora Vendo essa live Que eu sei que tem muitos Que estão nos presídios Ou que vão nos presídios Visualizar essa live ainda Bem, muita gente vai visualizar essa live E eu quero te profetizar Na tua vida Que Deus vai mudar o teu cativeiro Esse fuzil que está na tua mão Vai se transformar Numa palavra de Deus Uma palavra que cura Uma palavra que aconselha Que direciona Que fortalece Que encaminha para o céu Para a glória Eu quero profetizar Que aquele que está tirando uma vida Ele vai passar a cuidar de vidas Eu quero profetizar Eu quero profetizar Nesta tarde Junto com os meninos aqui Sérgio Basso Vitor da Batera Felipe Oliveira Nosso amigo Isaías do Cavaquim Que está sempre conosco Nas lives Felipe está chegando agora Vitor está chegando Sérgio Eu creio que Deus está montando Aqui essa banda Para a gente se estruturar E Deus fazer coisas maravilhosas Eu tenho certeza Que essa união aqui Não foi à toa Deus vai fazer coisas maravilhosas Nós estávamos organizando aqui Nós vamos gravar um DVD Com músicas inéditas Giovanni Braza Viva e Amigos Porque quem tem amigos Tem tudo Amigos Vitor Mais chegados que irmãos Esses jovens estão aqui De livre e espontânea vontade Pararam seus afazeres Para estar aqui comigo E eu quero profetizar Que Deus vai recompensar A vida dele Amém? Vamos de música Vamos de corinho de fogo antigo Jacó Segurou o anjo Segurou e não deixou ele subir Jacó Segurou o anjo Segurou e não deixou ele subir E o anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Jacó O que queres que eu te faça? Jacó Jacó lhe respondeu Me dá minha bênção Pra depois subir Olha, me dá minha bênção Pra depois subir Me dá minha bênção Me dá minha bênção Pra depois subir Me dá minha bênção Pra depois subir Olha, me dá minha bênção Pra depois subir 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 Jacó segurou o anjo Jacó segurou o anjo Segurou e não deixou ele subir E o anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Me dá minha bênção pra depois subir Tudo bem do nada eu estava orando Quando eu senti que alguém me tocou De madrugada eu estava orando Quando eu senti que alguém me tocou Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Desce fogo, desce poder Quem estiver ligado já vai receber Desce fogo, desce poder Quem estiver ligado já vai receber Tem uma pombinha branca Voando neste lugar Tem uma pombinha branca Voando neste lugar É o Espírito Santo Procurando onde pousar É o Espírito Santo Procurando onde pousar É no seu coração, aleluia É no seu coração, aleluia É no seu coração Onde ela quer pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração, aleluia É no seu coração, onde ela quer pousar De madrugada eu estava orando, quando eu senti que alguém me tocou De madrugada eu estava orando, quando eu senti que alguém me tocou Mas eu olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Mas eu olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber Eu vi, eu vi, eu vi o anjo com a espada de fogo Eu vi, eu vi, eu vi o anjo com a espada de fogo Era fogo no pé, era fogo nas mãos, era fogo na cabeça, era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá O Senhor já preparou uma bênção para você O Senhor já preparou uma bênção para você O Deus que eu sirvo tem poder O Deus que eu sirvo tem poder O Deus que eu sirvo tem poder Para todo mal vencer Mas Ele tem poder O Deus que eu sirvo, Ele tem poder O Deus que eu sirvo tem poder O que eu sirvo, ele tem poder Uma hora de live Tente e descansa que a promessa tá de pé Tente e descansa que a promessa tá de pé Vitor, larga o braço Que a promessa é a última De hoje Catapa, tubo, inter, vintana Tente e descansa que a promessa tá de pé Tente e descansa que a promessa tá de pé Tente e descansa que a promessa tá de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Tente e descansa que a promessa tá de pé Tente e descansa que a promessa tá de pé E isso, título, vai, Sérgio, vai, tá Tente e demora Tente e descanra Tente e descansa, Felipe Oliveira Tente e descansa, olha, Felipe Oliveira Vem te descarra, ou vem Felipe Oliveira, vem Vigar Vem te descarra, vem Cavaco, ou Isaías do Cavaco, deixa, deixa o zarco Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Ao atendendo o alto de Jesus de Nazaré Quando Abraão subiu ao monte Moriá Com seu único filho pra poder sacrificar Quando Abraão ele estende as suas mãos Pra dar um anjo lá na glória e diz não faça isso não Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Ao atendendo o alto de Jesus de Nazaré Quando Pedro estava em constante oração Deus enviou o anjo dentro daquela prisão O anjo disse a Pedro agora vamos acordar Que hoje eu vim aqui pra te tirar deste lugar Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Olha vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Quando Jesus tava preso lá naquela cruz O diabo disse esse aí que é Jesus Jesus disse ao diabo você pode esperar Que hoje eu fui morto mas eu vou ressuscitar Vem te descansa que a promessa tá de pé Vem te descansa que a promessa tá de pé A ordem vem do alto, a ordem vem do alto O socorro vem do alto, a ordem vem do alto Vem te descansa que a promessa tá de pé Eu vou encerrar agora Ô Glória Receba tua vitória aí Receba Receba tua vitória Receba tua vitória Receba tua vitória Receba tua vitória Eu vou terminar Vou terminar Ô Glória Dá pra mais um? Aleluia Está forte Deita e descansa Vem no lá menor Vou no lá menor Vem no lá menor Eita É o farofão agora Porque cantar corinho de fogo não é pra qualquer um Tem que ter oração, tem que ter jejum Cantar corinho de fogo não é de brincadeira Deus desfaz o laço agora do Exum Caveira Cantar corinho de fogo não é pra qualquer um Felipe Oliveira deixa Deus te usar agora Toca essa viola, deixa ele te usar Na improvisação eu deixo Deus te usar A vitória tá chegando dentro do Ticá Lembra com a turma, deve dar a prova, dar o ar Ô tem varão Tem varão na terra Tem varão de guerra Ouvido da batera Ouvido da Lembra da prova, dá sumida, coma na Lembra da prova, dá sumida, dá Ouvido da batera, deixa Deus te usar Ô toca, ô toca, ô toca Deixa de contrabaixo Tota agora, Sérgio Deixa de contrabaixo Vem no grave Ô vem no grave Ô vem no grave Vem no grave Vem Ô vem no grave Sérgio Baixe Deixa Deus Vem Tá, 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 tá Entra na marcha Você não pode parar Entra nessa marcha O negócio é forte Deus tá cortando Hoje, Ura É nessa marcha que Jeová te dá vitória É nessa marcha que Jeová te dá vitória É nessa marcha que eu profetizo nessa Olha aí, eu vou dar lugar aqui, vai É nessa marcha que Jeová te dá vitória É nessa marcha que Jeová Eu profetizo nessa live, meu irmão, aqui agora É a live pentecostal dos corinhos de fogo Igreja do Senhor recebe tudo renovo É a live pentecostal dos corinhos de fogo É a live pentecostal E o diabo hoje ele passou mal É a live pentecostal Baixe! Pentecostal Hoje tu vai sair daqui pentecostal 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 Hoje tu vai sair daqui pentecostal É pra glória de Deus Aleluia Ele tá aqui Vem no solo, Felipe Vem Vem macho É com vocês Agora é com vocês aí Se vira aí, negão Se vira aí vocês Se vira aí Agora é com eles Se vira aí, se vira Se vira aí Se vira aí Se vira aí Se vira aí Vou terminar, vou terminar, vou terminar Eu vou terminar Até a próxima live, Deus abençoe vocês